Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Chevrolet Cruze com a suspensão vibrando no paralelepípedo e quando você pisa no freio você percebe que a vibração para, que pode ser isso aí pessoal lembrando que essa dica ela serve aí para Chevrolet Cruze, seja ele LT, LTZ, Rete, Sedan ele vai servir também para Cobalt, ele vai servir também para Onix, para Prisma é o mesmo processo, tá bom? A dica vai servir para todos esses carros aí, a linha Chevrolet beleza? E se cruze que a gente está com ele aqui, está com esse problema, tá bom pessoal? eu vou mostrar para vocês o que é aí já aqui pessoal, com a roda aqui tirada do carro gente, vou revelar agora sempre que você pisar no freio e a vibração do seu carro parar o barulho que tanto lhe incomoda, a vibração e a batedeira que tanto lhe incomoda pisou no freio para, o problema está relacionado, está ligado ao suporte das pastilhas de freio, tá bom? na nossa região aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, a gente chama também, conhece também é um nome até bem engraçado, a gente chama de cabeça de gato o gato, tem um felino, tá? A gente chama cabeça de gato também mas enfim, esse suporte de pastilhas de freio é muito comum, tá? ele faz esse tipo de problema às vezes é, essas presilhas daqui que seguram a pastilha de freio tá? que fazem com que elas fiquem aí dentro aqui bem presinhas, bem fixas tá? às vezes dá desgaste nele ele tem uma presilha aqui na parte de cima e ele tem outra presilha aqui na parte de baixo tá? na parte de baixo então quando acontece um desgaste aí excessivo nessas molas, vamos dizer assim a pastilha de freio fica aqui dentro do suporte, vibrando, batendo, tá? às vezes tem que até que botar uma cola aqui a cola apropriada para a pastilha de freio nessas lojas aí que vendem químicos, né? para a linha automotiva, né? vende silicone de alta temperatura é... lock tight, né? que trava rosca também vai vender essa cola específica aí para a pastilha de freio então às vezes colando aqui a pastilha de freio deixa eu mostrar aqui, pegar um ângulo melhor às vezes colando aqui a pastilha de freio nessa parte daqui do suporte já acaba o problema, tá certo? mas às vezes de fato tem que substituir o conjuntinho aí de molas mas é... esse tipo de problema, gente nesse carro aqui é difícil de acontecer pode acontecer mas é difícil o que vai acontecer mesmo nesse carro aqui e é o que está inclusive acontecendo nesse aqui do vídeo é folga nos pinos, tá? pino do suporte de pastilha de freio ele tem um pino aqui, ó na parte de cima pino superior e ele tem um pino na parte de baixo aqui, ó pino inferior tá bom? toda a força de frenagem toda a pressão de frenagem esses pinos aqui eles eles suportam eles recebem uma carga alta no momento da frenagem tá pessoal? uma curiosidade aí sobre a questão de freios todo carro, tá? todo carro ele a potência de frenagem a carga de frenagem ela acontece 70% na parte dianteira do carro, tá? na parte da frente e 30% na parte traseira do carro tá? na parte traseira então, o que é que acontece? daí explica o fato de ser comum acontecer esse tipo de folga nesse pino, tá? esse pino aqui todas as vezes que pisa no freio ele 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 entra quando solta o freio ele sai isso aqui, ó então pisou no freio aqui, ó o pino entra soltou o freio o pino sai pisou o pino entra soltou o pino sai de tanto fazer esse movimento entra e sai entra e sai entra e sai recebendo impacto de frenagem ele vai abrir folga tá? e o suporte todo completo ele vai ficar vibrando observem esse barulho que vocês estão ouvindo aí é justamente a folga dos pinos aqui tá? e esse conjunto todo aqui fica balançando batendo nas pastilhas de freio tá bom, gente? quando tá andando é terrível o barulho que você faz barulho terrível incomoda demais bate muito vibra muito pisou no freio um pouquinho aliviou um pouquinho assim só colocou o pé em cima do pedal do freio ele já percebe que se cala totalmente e esse carro tá vibrando nos dois lados tanto o lado esquerdo tá? o lado do passageiro quanto o aliás o lado esquerdo o lado do motorista e o lado direito o lado do passageiro tá? os dois vibrando só que o lado direito o lado do passageiro tá vibrando muito do lado esquerdo não dá pra assim dá pra gente ouvir quando o carro tá andando mas aqui no vídeo se eu for fazer ele não vai fazer esse barulho que esse aqui fez dá pra gente observar ele movimentando no cantinho aqui mas não dá pra ouvir o barulho mas os dois estão vibrando tá certo? qual é a solução aqui pra esse problema pessoal? a solução primeira delas seria substituir o conjunto tá? sai bem caro fazer isso se for fazer eu não recomendo colocar usado de sucato e tal porque pode vir com a mesma tendência já pode vir com desgaste e pouco tempo depois começar a bater esse é o tipo de peça de reparo que não se faz com o carro de assegurador não se compra uma peça de assegurador no carro usado coloca ou você compra a nova original da Chevrolet tá? sai bem caro ou você remove todo o conjunto e faz o recondicionamento leva pra um torneiro ele vai fazer daí o redimensionamento vai colocar uma bucha talvez vai fazer um enchimento no pino dependendo do pino tem pino que tem uma parte de borracha dentro dele que não tem como encher ele vai ter que fazer uma bucha colocar na parte de dentro aqui na parte fêmea enfim o torneiro ele tem experiência preparo equipamento treinamento suficiente pra fazer o recondicionamento desse conjunto então recondicionando vai ficar mais em conta vai ficar bom tão bom quanto se fosse um novo vai passar muito tempo pra dar problema de novo mas vai chegar um dia que vai dar esse problema de novo tá bom? esse não é o primeiro cruze não é o primeiro carro que eu pego com esse tipo de problema já peguei outros carros da Chevrolet outros carros de outras marcas a Volkswagen a Volkswagen gosta muito de fazer isso também a Lillifox Pensefox Crossfox também tem esse problema com o embuchamento do suporte das partilhas de freio enfim é um problema muito comum devido ao trabalho que é submetido como eu já falei pra você 70% de força de frenagem na dianteira e 30% da traseira resultado a frente sempre vai abrir folga nos pinos e ficar batendo beleza pessoal deixa eu só mostrar lá pra vocês do outro lado pra ver se eu consigo mostrar pra vocês a folguinha pra gente tá encerrando esse vídeo deixa eu aqui andar pra outro lado pra gente ver aqui puxar pra cá eu não sei se eu vou conseguir captar aqui a folga pra vocês verem ó eu tô mexendo aqui ó é a resolução da câmera que não consegue pegar mas vocês percebam aqui tá que ele fica abrindo e fechando abrindo e fechando encostando nas costas da pastilha e soltando tá tá com folga também então o certo é fazer o serviço aí dos dois é fazer o recondicionamento fazer a recuperação do conjunto dos dois lados lado esquerdo e lado direito pra que possa ficar um serviço aí bacana bem feito com garantia tudo certinho beleza pessoal então é essa dica que eu tenho pra dar eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma aí com essa dica se eu conseguir ajudar aí deixa seu like porque pra gente pra gente é muito importante a gente ajuda vocês aí com a nossa dica vocês nos ajudam aí com o like tá certo se você é novo no nosso canal aí se inscreve no nosso canal ativa aí o sininho de notificações porque você fazendo isso o youtube todas as vezes que a gente postar um vídeo novo o youtube vai te avisar e a gente tá postando vídeo todos os dias tá bom pessoal tem um vídeo aí com uma dica diferente beleza lembrando também que na descrição desse vídeo aí vai ter alguns links de cursos profissionalizantes que a gente tá promovendo nosso canal aí abaixo do título do vídeo vai ter a descrição aí vai ter alguns links tá vai ter curso de gestão eletrônica curso de mecânica são bem baratinhos bem acessíveis né um curso básico mesmo se você que tenha curiosidade de conhecer mais sobre esse esse mundo aí automotivo vai ter esse curso aí tá bom você clicando em qualquer um desses links aí pode clicar sem medo não é vírus você vai ser direcionado aí pra página de apresentação do curso nessa página vai estar todas as informações que você precisa saber sobre o curso tudo, tudo, tudo vai estar lá beleza aí você avalia lê direitinho tira suas dúvidas e vê se é pra você se for pra você se tiver interesse você faz adesão beleza quando esse vídeo estiver fechando aí também vai ter mais três miniaturas aí de vídeos do nosso canal de problemas que ocorrem também no Cruze nesse mesmo carro vai ser outras dicas então você pode clicar e também assistir esses outros vídeos também tá certo pessoal forte abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva